A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Koi kitushim koi akja a kanantjë jnjo pesa Tumot ik nga Mo nuk omo vi la Da Rosia me de lheskro, mo muçuromeço me eskro Andejo dajako, mo naiba no merako Mo zlado, mo delia, tu injan, samo tu Ko sveto, tuto papo, najviše voli nitu Mo zlado, mo delia, e papo skoro anav A kaname, ke dobingjun tu, samo tu ke ka živina Muzika 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 Co sve to, tuto papo, najviše voli nitu No, zato, modeli-a, e papo skoro anab A cana me, que dopingum tu, samo tuke, ka živina No, zato, modeli-a, tu i njam, samo tu Co sve to, tuto papo, najviše voli nitu No, zato, modeli-a, e papo skoro anab A cana me, que dopingum tu, samo tuke, ka živina A cana me, que dopingum tu, samo tuke, ka živina A cana me, que dopingum tu, samo tuke, ka živina Po visse bankavale, ja belire, diamantia, ni so senatavale Te unu kotaro večave, po visse bankavale Ja belire, diamantia, ni so senatavale A cana me, que dopingum tu, samo tuke, ka živina Pari te satinjele, opa e papo rodela Papo, papo, bikinela, mo biločinela Ve unu kotaro večave, po visse bankavale, ja belire, diamantia, ni so senatavale Te unu kotaro večave, po visse bankavale, ja belire, diamantia, ni so senatavale Muzica 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 Da roubete chave, pô vi se manca vale Já belire, diamantia, nisso se nada vale E eu nunca da roubete chave, pô vi se manca vale Já belire, diamantia, nisso se nada vale Música 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 E eu nunca da roubete chave, pô vi se manca vale Já belire, diamantia, nisso se nada vale E eu nunca da roubete chave, pô vi se manca vale Já belire, diamantia, nisso se nada vale Música 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 Muita vôr, pôr, já, já, Suze par nisso, a bolude, Tari, pa, já, loj, que dê-me, já, né, né Kjela mi princesa, Mô, diamante, Kjela mi vôr, Suze srtu, kati, Kjela mi princesa, Mô, nošu župy seri, Má mi šuži romi, I sita i čeri. Muzika. Muzika. Amém. 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 E bari volha, falina, mama, menudo boja. Saro papu, o delia, o bańsko me nadia. Vi andilo, o mistika, e papusi, bari dica. Saro papu, o baro, o bańsko prešugo. O negovano šužo, e papusi rovilo. To samo je dogs, a papusi rovilo. To samo moi pod astro, a karo, m latom, 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 latom. So isima, lese a chababa, te troxini, te uživini, so dikavle, butma e fino, naslednico, molo, jedino. So isima, lese a chababa, te troxini, te uživini, so dikavle, butma e fino, ajde, paša, lela, tipo. Saru papu odelija, obańsko meravija, bijatilo mislika, e papu si baritika. Saru papu obaro, obańsko prišugo, o nego vanu šužo, e papu soro bilo. Saru papu obaro, obańsko prišugo, o nego vanu šužo, o nego vanu šužo, o nego vanu šužo. Saru papu odelija, obańsko meravija, bijatilo mislika, e papu si baritika. Saru papu obaro, obańsko prišugo, o nego vanu šužo, e papu soro bilo. Opa! 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 Amém. 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 Eu não gosto, eu não gosto Eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto Eu não gosto, eu não gosto Eu não gosto, eu não gosto Eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto Eu não gosto, eu não gosto Um abraço Apo bori nham radosna, opa pohe mi vaba ponosna Iço žia ilim barilham, bo slatko a menge sijam Alo avdive mi unukalo, te penam tuke zlato amaro Prvo rođendan avdive, baktalo nekove tuke anđelo Prvo unukam mirake, bajilin dušo te ovin sa stija O dijamanti, tu ja dići nama, bud manggela tu i baba i dijana Prvo unukam mirake, bajilin dušo te ovin mange sa stija O papo sašo, o al kapone, tuke živilel alin nežno nije Muzika 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 O papo Sancho, o Al Capone, tu que é jibileu, Aline, ne jenomie Música 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 Outra do Tevla, o Bilo Boja, Cer, Dúmero, Nja, E, Doma, Cica Luxus, Luxus, Pia, Te, Cera O Tevla, Ara, Cne, Caven Samo, Sre, Cna, Te, Oben Ajde, Marko, Baçal, Te, Celen, Te, Junok, Ja Olendar, Te, Ovela, Men Celo, Cer, Ma, Celo, Cern, Neka, Pagen O Tevla, Ara, Cne, Caven Samo, Sre, Cna, Te, Oben Ajde, Marko, Baçal, Te, Celen, Te, Junok, Ja Olendar, Te, Ovela, Men Ljeko, Lendar, Te, Pa, Puso, Ronav Te, A, K, A, K, A, K, A, K, A Osta, Merombia, A, Men, But, Mi, Cer, Čau Narivan, Ka, Naj, Zorali, Pari, Kalđa Oboban, Marković, Baçal, Ibe, Čave, Ja Osmarin, Čape, Amari, Želja Na, na, mađe, na nebitna pare Vazde, truba, sakada, tutva, šalba, tamare Obarvali, Be, Sime, Šuže, Čave Delen, 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 Sasti, Pe O, Devla, Arak, Mečaven Samo srećna, Te, Oben Ajde, Marko, Baçal, Te, Celen, Te, Junok, Ja Olendar, Te, Ovela, Men Celo, Cher, Ma, Celo, Cher, Ne, Kapakin O, Devla, Arak, Mečaven Samo srećna, Te, Oben Ajde, Marko, Baçal, Te, Celen, Te, Junok, Ja Olendar, Te, Ovela, Men Je, Kolendar, Te, Papuso, Ronav Te, A, Ka, Je Je, Kolendar, Ta, Ka, Jeanne O deva, arac, mechave, Samo sreć na teo ben, Ajde, Marko, baça, te chelente, Te šunuk ja, o lendar, te ovela men, Celo čer, ma celo čer, nekapa, gen. O deva, arac, mechave, Samo sreć na teo ben, Ajde, Marko, baça, te chelente, Te šunuk ja, o lendar, te ovela men, Je kolendar, te pa pusto, Korona, te akade. GDP Production. O deva, arac, mechave, O deva, arac, mechave, O deva, arac, mechave, O deva, arac, mechave, Varac, mechave, O devat, brum, baça,, te ovela men, O deva, arac, mecha, o mail, Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A vida é tão forte, mas não é problema, mas não é mais importante. Meu dia é tão bonitinho, deslumado, deslumado, deslumado. Não há bebê e boas, não há rai, não há ad. Meu dia é tão bonitinho, deslumado, 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 deslumado. Não há bebê e boas, não há bebê e boas. Eu não sei, não há pensamento, deslumado, deslumado. Mas eu sou tão, deslumado, deslumado. Mas eu sou tão, deslumado. Mas eu sou tão, deslumado, 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 deslumado. Mas eu sou tão, deslumado. Mas eu sou tão, deslumado, deslumado. Mas eu sou tão, 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 deslumado. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.